Muito bem, então, boa tarde a todos, de forma muito especial. Deputado Nazareno também chegando aqui de forma presencial. Nesse momento, como tenho anunciado, temos coro, então vamos dar início aos nossos trabalhos. Invocando, então, a proteção de Deus, havendo o coro regimental, declaro aberta a segunda reunião ordinária da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos, nesse momento eu quero deixar registrado e fazer o comunicado aos membros dessa comissão que recebemos o ofício do deputado Milton Obos, indicando a substituição do deputado Júlio Garcia pelo deputado companheiro Jean Cuman. Então, nesse momento, dando início à pauta, eu coloco em discussão a ata da reunião anterior já enviada aos respectivos gabinetes. Então, em discussão, não querendo discutir, coloco em votação. Quem concordar, permaneça como se encontra. Aprovado. Passo nesse momento, temos aqui na ordem o deputado Jair Mioto, não se encontra ainda, então vamos seguindo o caminho. Na sequência, nós temos o deputado Márcio Machado. Deputado Márcio Machado, o senhor tem o PL 0282.3 2019, da autoria do deputado Ivan Nates. Então, aonde o senhor, nesse momento, está apto à relatoria. Então, coloco a palavra à sua disposição. Obrigado, deputado Bonney Weber, presidente da comissão de trabalho, aos nobres colegas também, cumprimento. Estou aqui no meu gabinete com o prefeito de painel, mando um abraço também a todos os colegas, também as lideranças ali da cidade. Pois bem, estou com o relatório e voto ao projeto de lei 0282.3 de 2019, da lavra do deputado Ivan Nates, que permite a função de piloto de aeronaves, aviões e helicópteros serem exercidas por praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar no âmbito do Estado. Então, é um projeto importante, um projeto que vai trazer uma economia gigantesca para o Estado de Santa Catarina. Foi passado por várias diligências e, analisando o projeto em tela, entendo que é de interesse público pela relevância do mesmo e na nossa comissão temática e o meu voto é pela aprovação e continuidade da tramitação. Muito bem, coloco em discussão. Não querendo discutir, coloco em votação. Aprovado. Na sequência, deputado... Eu tenho mais um projeto, mais um projeto, à disposição. Pois bem, fico obrigado. Então, projeto de lei 360.0 de 2020. Perdão, estou no celular aqui, estou com uma ligação. Reconhece as atividades educacionais, escolares e afins como essenciais para o Estado de Santa Catarina. Da lá, o deputado Bruno Souza e outros colegas. Fazendo uma análise também técnica do projeto e, diante da comissão temática, também entendo pela relevância do mesmo e pela aprovação, para que dê continuidade, a gente possa aprovar logo, logo no plenário. Muito bem. Muito bem. Discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por maioria. Passo a palavra agora ao nobre deputado, professor, deputado Moacir Sopelsa. Deputado, deputado Vonei Weber, boa tarde, Vossa Excelência, que preside esta comissão, também quero cumprimentar todos os senhores deputados. Confesso que ontem passei na na Assembleia, algum tempo, mas tenho, assim, muita vontade de abraçar todos os companheiros, pessoalmente. Travou. Primeiro 327. Está me ouvindo? Deputado, nós estávamos vendo só, ouvindo não, agora estamos ouvindo também. Então, meus cumprimentos à Vossa Excelência, deputado, e a todos os senhores deputados. Eu tenho dois projetos a relatar. O primeiro projeto é o projeto de lei que altera as leis 10.610, de 1º de dezembro de 1997, e 12, 117, de 7 de janeiro de 2002, para adequar os diplomas de autorga da lei número 10, da lei federal número 1.283, de 18 de dezembro de 1950. selo arte de autoria do deputado Bruno Sousa. Projeto de lei, talvez não tenha mencionado no início, mas é o 327.0 2019. Consta nos autos o parecer da Secretaria da Agricultura, da Secretaria da Saúde, da SIDASC, da IPAGRE, e da Diretoria de Vigilância Sanitária. Na Comissão de Justiça, o relator emitiu o voto pela aprovação do projeto, apresentando emenda substitutiva global nas folhas 115 para 117, igualmente foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação. Assim, as questões de constitucionalidade de orçamento foram superadas nas comissões, nada impedindo a regular tramitação do projeto. O referido selo tem a finalidade de expandir o mercado consumidor de produtos artesanais atendidas às normas sanitárias vigentes. por isso, senhor presidente, no âmbito da Comissão de Trabalho e Administração e Serviço Público, voto pela aprovação do projeto de lei número 327.019 na forma da demanda do substitutivo global apresentado na Comissão de Constituição e Justiça, eu repeti, nas folhas 115 para 117, devendo a matéria seguir na Comissão de Economia, requerendo seja o projeto também encaminhado à Comissão de Agricultura para manifestações eis que a matéria é pertinente à sua competência. Voto pela aprovação. Muito bem, primeiramente, antes de colocar em discussão, dar as boas-vindas ao deputado Jair Mioto, já está presente também. Obrigado, presidente. Estamos com um probleminha de conexão aqui, mas tudo certo. Tudo bem, seja bem-vindo. Em discussão, o projeto relatado nesse momento pelo deputado Márcio Sopelsa, mas aproveitando também para dar as boas-vindas ao iluminado Fabiano da Luz. Senhor presidente, boa tarde. Eu tenho dois extra-pautas aqui, se o senhor me permitir. Eu tenho mais um projeto. Tudo bem, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Então, em discussão, o projeto deputado Márcio Sopelsa. O relatório do deputado não querendo discutir, coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Deputado Márcio Sopelsa, tem mais um projeto. Mais um projeto, senhor presidente, é o projeto de lei número 0010.3 2021, que altera o artigo 137 da lei número 6745 de 1985, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina, de autoria do deputado, desculpa, de autoria do governo do Estado. A matéria não contraria o interesse público. A iniciativa garante segurança jurídica para a atuação destes profissionais indispensáveis na administração da justiça. No âmbito desta Comissão de Trabalho e Administração e Serviço Público, voto pela aprovação do projeto de lei número 0010.3 2021. Esse é o relatório, Sr. Presidente. Muito bem, coloco em discussão. Também não querendo discutir, coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Sr. Presidente, tenho também dois projetos que estão na pauta para relatar em mãos quando V. Exª assim quiser. Numa sequência, nós vamos voltar lá, deputado Germiotto. Vamos dar sequência na pauta agora, dos que já estavam na sala, mas nós vamos voltar lá. Obrigado pela lembrança. Passo, nesse momento, a palavra ao nobre companheiro deputado Nazareno Martins para a apresentação do que tem na pauta para relatar. Quero cumprimentar nesse momento o nosso presidente, o Vonei, o companheiro Lima, e a quem está lá, o Fabiano, o Jair, Sopelsa, e agora esqueci o nosso companheiro de Brunel, não, o Jean Loureiro, quando se fala assim, Jean Loureiro, já se coisa, porque está bom, não é, cara? Terceiro prefeito de Florianópolis já. Sr. Presidente, eu tenho um requerimento para ser da deputada Luciana Carminati. Requer a condição da comissão mista formada por membros da Comissão de Educação, Cultura e Disposta, da Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público com o objetivo de propor ao Poder Executivo Estadual alteração e melhorias no plano de cargo e carreira do Magistério Público de Santa Catarina. Parecer ao requerimento número 16.6-2021. Cuida-se de requerimento formulado pela deputada Luciana Carminati para a constituição de uma comissão mista a ser integrada por parlamentares, membros das Comissões de Educação, Cultura e Desporto, Finança e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público com o objetivo de propor ao Poder Executivo do Estado alteração e melhoria do plano de cargo e carreira do Magistério Público Estadual. Preminarmente, verifiquei que o requerimento em análise atendeu os requisitos alencados no inciso 1 a 4 do capítulo do artigo 37 do Regimento Interno. da mesma forma da análise da matéria objeto da comissão mista projetada, observe que se encontra dentro das alencadas no campo temático desta comissão, no estema do artigo 80 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Importante frisar que a matéria que será debatida pela comissão mista ora proposta possui grande valor social para o Estado, demonstrando assim seu interesse público. Nesse sentido, atendido todos os pressupostos legais, constato que o requerimento não encontra óbvio a sua aprovação. Ante o exposto, voto no âmbito desta comissão pela sua aprovação do requerimento 16.6 2021. Esse é o requerimento do senhor presidente. Se quiser votar em votação já, eu tenho mais um para ser relatado. Vamos por parte, então, em discussão, o parecer do deputado Nazareno Martins. Não há... Para discutir, senhor presidente. Muito bem, com a palavra o deputado Sargento Lima. Primeiro, parabenizar o deputado Nazareno pela aprovação do requerimento extremamente meritório. Eu acredito que saia dessa comissão mais nomes indicados ainda para fazer parte dessa comissão e gostaria de pedir aos membros dessa comissão aqui que cedessem um pedido meu. Quero fazer parte Deputado Ronei Weber, eu continuo sem ouvir o deputado Sargento Lima. Está sem áudio. O áudio está... Está ouvindo, deputado? Vossa Excelência, eu escuto bem. Sargento Lima. E agora, deputado Sopelsa, Sargento Lima falando, o senhor está ouvindo? Está ouvindo, Sargento Lima? Ouviu? Ainda não? Não. Não. Fala mais um pouco, Lima, daí vamos ver se a gente ouve. Agora. Agora quem falou foi Sargento Lima? Sargento Lima está falando, deputado Sopelsa. Opa, agora estou ouvindo mais baixinho, mas escuto. Eu acho que está por aqui. É? Então está... Eu troco ali de microfone, só um minuto. Esse aqui também não está funcionando, não. Ele está caçadinha. Opa, tem uma armadilha ali para matar a polícia. Sempre. Deputado Sopelsa, Vossa Excelência, me ouve agora, deputado? Estou ouvindo, estou ouvindo. Muito obrigado, deputado. Sim, para rebenizar o deputado Nazareno Martins pelo pedido de aprovação do requerimento e expor aqui aos meus colegas dessa comissão da minha vontade de participar dessa comissão mista. Eu acho ela muito meritória, o pedido da deputada Luciana Carminati. Continua em discussão. Não querendo mais discutir, coloco em votação. quem se entende favorável, permaneça como se encontram, aprovado por unanimidade. Passamos, então, à escolha. E, justamente. Sargento Lima já tem antecipadamente aqui pedindo uma vaga como membro dessa comissão. Então, nós temos aqui, vamos partir para a escolha, nós temos dois membros dessa comissão para fazer parte dessa comissão, na verdade. Então, mais alguém se manifesta interessado em fazer parte dessa comissão mista? Eu tenho interesse, presidente, Fabiano da Luz, seu criado para serviços leves. Presidente, eu também tenho interesse em fazer parte da comissão. Marços Machado. Temos Marços Machado interessado, Fabiano da Luz e Sargento Lima. Vamos ter que adotar um sistema aqui, então. Pois, então. só fazer uma só fazer uma indagação a deputada Luciana Carminati Luciana Carminati fará parte? Sim, senhor, ela que propôs o requerimento, deputado. Eu entendo que sim. Temos três interessados, deputado Sopel, só temos o Fabiano da Luz, deputado Sargento Lima e também Marços Machado. acho que não sei se podemos deixar... Deputado, eu falei, a minha indagação só para quem sabe contribuir, né? Se a deputada Luciana como autora faz parte, eu pediria ao deputado Fabiano da Luz, se ele concorda, nós daríamos oportunidade a mais partidos e poderia ser o deputado Sargento Lima e o deputado Marcios. Pois é, os companheiros que entenderem aqui. Também, na conta, viu, deputado Fabiano, é só uma questão de achar um jeito para não ir para o voto. primeiro que são três comissões, deputado Sopéus, e segundo que o Sargento Lima e o deputado Marcios Machado são do mesmo partido e vão ser indicados na mesma comissão. desculpa, 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 não observei isso, tá? Acho que o deputado Marcios e o Sargento Lima poderiam ver aí o cálculo. Não, mas não tem problema não, o Sargento Lima pode participar, presidente, desculpa me atravessar, obrigado deputado Moacir pela deferência, não tem problema não, eu recuo então. Legal, então, fechou, concordância? Se não, eu ia propor para o Jair ir, tiravam os 12 e o Jair iria saber. Eu e o Mariano. Hã? O Mariano é meu. Então, tá bom, confirmado então, membro desta comissão, deputado Sargento Lima e também deputado Fabiano da Luz. Na concordância, então, por unanimidade, fica aprovado. Neste momento, eu faço o encaminhamento da palavra ao deputado Sargento Lima. Eu tenho ainda para relatar, senhor presidente. Ah, desculpa, é, é que na pauta aqui foi o primeiro requerimento, voltando um pouco, tem o projeto número 7.8. Projeto de resolução 7.8 de 2020. Com a... De oriça legislativa da mesa diretora. As ordens. Parecer ao projeto de resolução número 7.8 de 2020, cuida-se do projeto de resolução condensativo da mesa diretora da LESC, que visa criar a Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 22 de julho de 2020, tendo sido encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, onde foi aprovada a rezação de diligência à mesa diretora para analisar a proposta de emenda supressiva apresentada pela deputada Ana Campagnolo. A mesa diretora se manifestou pela rejeição da emenda supressiva da deputada Ana Campagnolo e apresentou emenda aditiva. Com o retorno da diligência, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou parecer pela admissibilidade da proposição com a emenda aditiva proposta pela mesa diretora. A proposição foi encaminhada à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, onde foi designado relator. Segundo, voto. A proposição apresentada pela mesa diretora, agora complementada com a emenda aditiva aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, visa a implementar no Poder Legislativo catarnês a Procuradoria Especial da Mulher, estrutura com finalidade de promover o enfrentamento da discriminação e da violência contra mulheres, além de defender e promover a igualdade de gênero. Os aspectos relacionados ao funcionamento da Procuradoria da Especial da Mulher e aos instrumentos necessários ao desempenho de suas funções de atribuição estão devidamente estabelecidos no projeto de resolução. Quanto ao mérito da proposição, cabe destacar que, apesar de haver uma maior ocupação dos espaços institucionados pelas mulheres, a cena política continua predominantemente masculina. No parlamento catarinense, por exemplo, das 40 vagas, apenas 6 são ocupadas por mulheres, o que prova que ainda há um longo caminho a percorrer para que tenhamos uma sociedade mais justa e igualitária. nesse sentido, atendendo que a criação da Procuradoria Especial da Mulher no âmbito da Alesc irá contribuir em muito na busca de maior representatividade, visibilidade e destaque às mulheres na política, pois só será possível alcançar uma representação mais e igualitária se houver investimento nas políticas de gênero e não fortalecimento dos papéis do Legislativo de debater, legislar, fiscalizar a atuação governamental em prol das mulheres. Ademais, nós temos do artigo 3º da presente proposição, a Procuradoria Mulher pretende combater a violência e a desmulsação contra as mulheres em nossa sociedade. Qualificar o debate... Deputado Gouley, não querendo ser complicador, mas não está ouvindo nada. Não, o senhor não é complicador, está me ouvindo? Também não está ouvindo. Eu estou ouvindo vossa excelência, deputado, mas não escuta o relato. Já estamos providenciando aqui. Não liga. É um osso de minhoca no fio, só pode ser. Alô, alô, está escutando aí? Agora estou ouvindo. Então, vamos lá. Ademais, no estema do artigo 3º da presente proposição, a Procuradoria Mulher pretende combater a violência e a discriminação contra as mulheres em nossa sociedade. Qualificar os debates de gênero no Parlamento. Receber e encaminhar aos órgãos competentes as denúncias de violência. Dessa forma, atendido todos os pressupostos legais, constato, nós temos do artigo 80 do Rialesc que a matéria é oportuna e não contraria o interesse público. Ao contrário, a proposição ostenta destacada relevância na medida em que visa promover a igualdade e a proteção às mulheres. Ante o exposto, voto no âmbito desta comissão pela aprovação do projeto de resolução número 7.8 de 2020 como a emenda aditiva de Folhas 20 aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer do relator, seu presidente. Muito obrigado, deputado Nazareno. Coloco, nesse momento, então, em discussão o parecer do deputado Nazareno. Não querendo discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, permaneçam como, aliás, os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Nesse momento, então, com a palavra o nobre companheiro, vice-presidente desta comissão, deputado Sargento Lima, com a palavra. Muito boa tarde, senhor presidente, deputado Valnei Weber, boa tarde a todos os membros desta comissão. Tenho relatório e voto ao requerimento de número 17.7, de 2021, que requer a constituição de comissão mista formada por membros da comissão de trabalho, administração e serviço público, comissão de economia, ciência, minas e energia e comissão de transportes e desenvolvimento urbano com prazo máximo de funcionamento. Não estou ouvindo. Agora, eu acredito que pode ser a internet do senhor. Não, não? Pode, pode ser. Pode ser? Mas o senhor está ouvindo bem agora? Agora estou ouvindo. Tá. Um requerimento de lavra do eminente deputado Valnei Weber, presidente dessa comissão, que requer a constituição de comissão mista formada por membros da comissão de trabalho, administração e serviço público, comissão de economia, ciências, minas e energia e comissão de transportes e desenvolvimento urbano com prazo máximo de funcionamento de 60 dias com o objetivo de apreciar e analisar o processo de estudo da descentralização dos portos do estado de Santa Catarina. O autor justifica sua proposta com base de que a Assembleia Legislativa deve cumprir o seu papel constitucional de fiscalizador do Poder Executivo conforme preceitua o artigo 4º da Constituição do Estado de Santa Catarina. Neste interim, pretende-se avaliar todos os aspectos da descentralização, quais sejam o econômico, o financeiro, o comercial e, realmente, o impacto social às regiões portuárias do estado. Destaca-se que o modelo de administração portuária atualmente aplicada nos portos estaduais é adotado na maior parte dos portos do mundo e que a autoridade pública tem como foco balancear os interesses comerciais com os da sociedade, fomentando consideravelmente a economia local. Da análise da matéria, no âmbito desta Comissão de Administração e Serviço Público e, de acordo com as disposições contidas no artigo 80 do Regimento Interno, consta que a proposta em apreciação é oportuna e conveniente ao interesse público. Ante o exposto, com base no artigo 80, voto pela aprovação do requerimento 17.7-2021 de autoria do deputado Valnei Weber. Muito bem, coloco em discussão o parecer do deputado Sargento Lima. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Dando sequência, nós precisamos agora buscar a indicação para fazer parte desta comissão. Então, no caso, aqui, este presidente como proponente ocupará uma das vagas, restando outras duas para escolhermos entre os demais membros da comissão de trabalho, que é a nossa comissão. Então, coloco também aqui, nesta hora, a oportunidade de alguém se manifestar para fazer parte deste trabalho. Deputado Sargento Lima. Está, mas, presidente, só me entenda. Qual delas que o senhor está falando agora? Pois, então, agora nós estamos falando da comissão para acompanhamento é o requerimento 0017.7.2021, que requer constituição de comissão mista formada por membros da comissão de trabalho, administração de serviços públicos, comissão de economia e tal. É a comissão que vai trabalhar o acompanhamento dos trabalhos da desestatização dos portos de Santa Catarina. É a comissão dos portos. Obrigado. Volto no Sargento Lima, então. Tá bom, Sargento Lima, temos mais uma vaga. Não, são três vagas nesta comissão. Uma fica com o proponente, deputado Volnair Weber. Sargento Lima se colocou à disposição. Jair Mioto. Jair Mioto, lá, que estava pedindo a lá. Jair Mioto, se não o Márcio, que abriu o mundo anterior. Abriu, abriu. É isso aí. Mas essa eu vou declinar, pessoal. Obrigado. Não tem porto na serra, não é, Márcio? Deputado Márcio. É verdade. Entendo pouco disso. Tá bom. Temos aí... Pode ser o Jair Mioto. Pode ser. Jair Mioto. Deputado Jair Mioto. Já é presidente da comissão de... Senhor presidente, eu declinaria, senhor presidente. Agradeço. Mas declinaria ou declina? Declina, declina. Mas então, eu entendi que já estava aprovado. Isso aí é por 60 dias, deputado Rondel? Essa comissão é por um prazo de 60 dias, exatamente. Prorrogável, né? Por mais um mesmo período, se necessário. Não havendo outro colega, eu estou disposto a colaborar, não tem problema. Então, sem muita discussão, nesse momento, pela dificuldade de um terceiro, vamos aceitar aí o nosso sempre técnico, o experiente, deputado Moacir Sopelsa. Aprovado? Aprovado. Aprovado por unanimidade, então. Presidente, questão de ordem, se eu pudesse relatar rapidinho os meus dois, que eu tenho compromisso, o meu é pá e bola. É, eu ainda tenho Jair Mioto, que tem um que está antes disso, porque lá é extra pauta, né? Mas é... Está atrasado mesmo. Está se encaminhando, já está se encaminhando para o final. Deputado Fabiano da Luz. Deputado Volney, de minha parte, eu posso passar a vez para o deputado Fabiano e relato em seguida os dois meus são rápidos. Um é dirigente, outro é aprovação. Mas, então, eu coloco aqui em discussão a proposta de abrir a oportunidade, nesse momento, antes de finalizar a nossa pauta, aos companheiros membros dessa comissão, da possibilidade de o deputado Fabiano da Luz, mas, primeiramente, consultando o senhor se podemos deliberar extra pauta dos seguintes projetos de lei, que é o projeto 51-2021, de minha... Aliás, de minha relatoria, também entra como extra pauta, já boto aqui em discussão também, e os dois PLs de relatoria do deputado Fabiano da Luz, que é o de 83 e 84-2021. Concordância? Concordância, então, como extra pauta. Então, eu abro a fala ao deputado Fabiano da Luz para fazer as suas explanações. Senhor presidente, senhores deputados, quem nos acompanha, rapidinho, eu tenho aqui o projeto de lei 83.9 e 84.0 2021, que os dois dizem respeito ao município de Joaçaba. 83.9 autoriza doação de imóvel no município de Joaçaba, que é lá para a construção da nova sede administrativa, e também o outro que altera os artigos 1 e 3 da lei 16.644 de 2015, que autoriza a doação de imóvel no município de Joaçaba, os dois de procedência do governo do Estado. É só uma regularização, senhor presidente, e os dois têm parecer favorável. Já passou na comissão de Constituição e Justiça, já passaram na comissão de finanças. Deputado Fabiano, se puder relatar já o outro, nós colocamos em votação junto, que é a mesma linha. Tem bloco, senhor presidente, já falei dos dois, é 83.9 e 84.0, os dois são de Joaçaba. Desculpa, o senhor está mais elétrico do que eu imaginava. Está com pressa, não? Está Fabiano da Luz, está com pressa. Então, coloco, nesse momento, em discussão, os dois projetos, 83 e 84, que vêm na mesma linha, que é a doação de terreno para o município de Joaçaba. Em discussão. não querem discutir, em votação, quem estiver favorável, permaneça como se encontra, caso o contrato se manifeste, aprovado por unanimidade. Muito obrigado, senhor presidente, senhores colegas, pela compreensão. Muito bem. Então, voltando agora à nossa pauta, já autorizado também o extra pauta de minha relatoria, mas vamos voltar à pauta normal com a palavra, então, agora, ao deputado Jair Mioto. Senhor presidente, se vossa excelência quiser relatar o seu, também, da mesma forma, dou a preferência. Muito bem, muito obrigado, então. o extra pauta. O que é o extra pauta? Oi? Extra pauta. Esse é o extra pauta. Então, nós vamos ao extra pauta. Trata-se de proposta legislativa de origem parlamentar que prevê requisitos para que o governo do Estado decrete o fechamento de estabelecimentos comerciais em decorrência da pandemia da Covid-19 ou qualquer pandemia. Entre eles, reunião prévia com representantes de empregadores e empregados com prazo mínimo de 48 horas de antecedência. O projeto de lei foi lido no expediente do dia 2 de março de 2021, posteriormente encaminhado à CCJ, onde teve, como relator o deputado coronel Mussolini, que requeriu diligência ainda sem resposta e foi aprovado por maioria no dia 14 de abril de 2021. Do voto, a proposição apresentada busca garantir direitos constitucionais dos catarinenses, em especial, os princípios fundamentais que norteiam nosso Estado democrático, quais sejam da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Dessa forma, no meu entendimento, a matéria atende ao interesse público, ao passo que possui o condão de promover o diálogo entre sociedade civil e governo do Estado, com participação efetiva da Assembleia Legislativa, buscando uma solução conjunta para enfrentar as crises sanitárias e ou de saúde pública, minimizando os prejuízos aos comerciantes, empregadores e empregados, protegendo, desta forma, a economia do Estado de Santa Catarina. pelo exposto com base nos regimentos do artigo 80, inciso 9, sexto e décimo primeiro e também no artigo 144, inciso terceiro, voto pela aprovação do projeto de lei de número 0051.1, 2021, no âmbito desta Comissão de Trabalho e Administração e Serviço Público, bem como o segmento de sua tramitação. Em discussão. Presidente. Com a palavra, deputado Sargento Lima. Quero parabenizar a deputada Ana Campagnolo pela matéria que é apresentada para a gente, muito inteligente, pertinente. Talvez, se a gente tivesse trabalhado dentro dessa linha anteriormente, nós teríamos evitado inúmeros prejuízos financeiros para o Estado de Santa Catarina e parabenizar também o senhor relator por indicar para aprovação o projeto da deputada Ana Campagnolo. Muito bem, continuem a discussão? Não querendo discutir, coloco em votação. Quem for favorável permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. tem o outro projeto, este em pauta. Relatório e voto ao projeto de lei de número 0231.3.2020, que cria a figura do manual de manutenção com a entrega concomitante à inauguração da obra pública e das outras providências. o autor comissão parlamentar de inquérito aonde foi passada essa relatoria. Então, cuida-se de proposta da CPI da Ponte Ercílio Luz, que cria o manual de manutenção de obra pública. Em resumo, a proposta de lei intenta impor ao Poder Executivo o dever de manter um plano de manutenção dos equipamentos públicos construídos a partir da vigência da lei projetada, vedando, inclusive, a construção de novos equipamentos quando o plano de manutenção não for executado. Aprovado na CCJ e Finanças com emenda do deputado Marços Machado e a voquei nesta comissão. Do voto da análise da matéria, verifico que a emenda substitutiva global aprovada na Comissão de Finanças e Tributação e admitida na CCJ aperfeiçoou o texto original conferindo clareza e consistência à proposta, em especial, número um, abrangência da lei projetada para a administração direta, autarquia e fundacional do Poder Executivo do Estado. Dois, estabelece que a responsabilidade de elaboração do manual é da empresa contratada. Três, transformou em rol exemplificativo as informações que devem integrar o manual. Quatro, hipótese, a proposta original impede que se inicie novas obras públicas de forma genérica na hipótese de manutenções de outros equipamentos públicos não estarem sendo realizadas, excetuando os seguintes casos. Quatro, ponto um, obra de reconstrução em fase da destruição de equipamento público causada por acidente ou interpere. Quatro, ponto dois, obra para a qual tenha sido destinado recursos da União. Quatro, ponto três, obra prevista em parceria público-privada. Item cinco, inclui que um órgão do poder não seja penalizado por outro inadimplente. Seis, inclui previsão de publicação nos portais de transparência de cada poder e órgão da lista de manutenções a serem realizadas no exercício vindouro. E sete, extingue o artigo dos órgãos fiscalizadores constitucionalmente instituídos. Assim sendo, na forma da proposição acessória, no meu entendimento a matéria atende ao interesse público ao passo em que possui o condão de evitar a deterioração dos equipamentos públicos e o consequente gasto excessivo em manutenções em face da não realização de procedimentos preventivos destinados a manter tais equipamentos nas condições desejáveis de uso. Por fim, assevero que na hipótese deste relatório e voto ser acolhido pelos pares desse colegiado, não se fará necessário o retorno do presente processo legislativo à CCJ, vez que, como frisei, aquela comissão já apreciou a emenda substitutiva global. Então, pelo exposto com base no regimento dessa casa, eu voto pela aprovação do projeto de lei 231.3 2020 na forma da emenda substitutiva global aprovada na Comissão de Finanças e Tributação. Era isso. Coloco em discussão. Não querendo discutir, coloco em votação. Quem concorda permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Nesse momento, então, agradecendo a oportunidade, deputado Jair Mioto. Agora, a palavra está com o senhor. Senhor presidente, são dois projetos de lei conforme elencados na pauta. O primeiro, 222.2 de 2019, a autoria da bancada do PSL, que institui a Declaração Estadual dos Direitos da Liberdade Econômica, estabelece normas para atos de liberação da atividade econômica e análise do impacto regulatório adota outras providências. O projeto é meritório, tem a nossa predisposição de votar favorável, apenas estou pedindo, senhor presidente, o diligenciamento para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que a Secretaria possa, então, trazer o seu relatório e, assim, possamos apreciar o projeto com o parecer também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Coloco em discussão o pedido de requerimento. Aprovado por unanimidade, então, encaminhamento do pedido de diligências do projeto 222.2 de 2019. Muito obrigado. Ah, mais um projeto, Jair Mioto. Projeto 19.1 de 2021, autoria do governo do Estado, que dispõe, altera e menta o artigo 1º da Lei 17.202 de 2017, dispõe sobre a prestação de serviço voluntário nas atividades de atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio, busca e salvamento em apoio ao corpo de bombeiros militares do Estado de Santa Catarina. Projeto de autoria do governo do Estado, que visa promover, então, essa alteração e estabelecendo, simplesmente, substituição da expressão atividades de atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio, busca e salvamento, pela expressão atividades operacionais emergenciais e de programas e projetos sociais. Aparecer, então, em resumo, o senhor presidente é pela aprovação do projeto. Também, em discussão é o parecer do deputado Jair Mioto. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação, favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Obrigado, senhor presidente, era isso. muito obrigado, então, pela participação dos novos companheiros, vários projetos deliberados, discutidos e aprovados. Não havendo, nesse momento, mais assuntos a deliberar e, pelo avançado da hora, estão logo começando a sessão nesta Casa Legislativa, agradeço a presença e a colaboração de todos e encerro a nossa reunião. meu grande abraço e uma boa tarde. E é isso aí. Obrigado. Obrigado.